Já tá autorizado o Vavá bateu pra fora Bate pra fora Vavá manda longe do gol do goleirão Iguana É final do arranca toco na Arena Dependidora 2020 É o Boca Juniors vs o Verminoses O time do Verminoses já manda a primeira pro mato Agora é Joy contra a lenda contra a Máquina Gonzalez É as penalidades aqui na tela da TVC Futuro Alô para o Matheus Cabeção, tá pedindo uma luz Alô para a Maria Laura que sempre acompanha ao vivo E os jogadores só querem bater com a mesma bola Tá na regra E as penalidades aqui na Arena Dependidora É a TVC Futuro acompanhando esse jogo ao vivo É o arranca toco 2020 E vamos se inscrever lá no canal da TVC Futuro no YouTube Joy contra a lenda Joy na bola, correu, bateu, é gol Gol da feira Joy 1 a 0 para o time do O time do Boca Juniors Joy que tá fazendo aniversário hoje Alusão para o Elias, alusão para o Rato Alusão para o Denilson Erinaldo contra o Iguana, Erinaldo correu, batalha, é gol Gol do time do Verminoses Agora Juninho contra a lenda Gonzalez Jordinho Barroso também acompanhando ao vivo Mácio Silva Alçou para o Pica-Pau Já tá autorizado Juninho Correu para a bola Olha a batida, é gol Gol do time do Boca Juniors É, final do arranca toco 2020 O alusão para o Instagram sem recurso Dos maiores Instagram com muito humor É o sem recurso O alusão para a Fabiana Lá de Crota O alusão também para a Mariana Mirão contra o Iguana Mirão, olha a batida, é gol Gol do time do Verminoses Agora é o seguinte, se fizer acaba Se fizer o time do Do Boca Juniors, o grande campeão Na Arena Repetidora Tamo tendo aquelas pancadas de raio Aqui na Arena Repetidora Hamilton contra a Gonzalez Hamilton correu, bateu para fora Bate para fora Hamilton Desperde essa oportunidade De botar o time dele Para ser campeão Amigo, desperde essa As chances de fazer seu time Ser campeão Ele manda para o mato João Almeida Com o final Viu o Paulo Chanes Agora Gonzalez contra o Iguana Já vi muito esse filme Gonzalez contra o Iguana Vai começar a cena alternada Gonzalez Correu Batão é gol Agora tudo se inverte Se errar, acaba Antônio Sérgio acompanha o ao vivo Se jogasse o Flávio Neves O alubar o Flávio Cavalho O alubar toda a galera de baixa larga É tudo pelo futebol armado Estamos aqui Na arena repetidora Josias se erra, acaba Correu Olha a batida Gol E a torcida aqui Igual está dando tiro na cidade Não fica um Solta os dois times ali Os dirigentes João Almeida Também acompanha o ao vivo Aqui até as câmeras Nossas queimadas Não podemos paralisar Profissionalismo é isso Correu Olha a batida Gol O jogo segue Se o time do Verme Não segue vencendo Se errar, acaba Agora é Iguana Iguana contra a Lenda Gonzalez pode agora Bater Defender E tem aquela revanche Que eliminou o time do Bill Iguana contra a Lenda Gonzalez O Wellington Fultz acompanha ao vivo Iguana Correu Deu a paradinha Correu Iguana Olha a batida Defendeu Gonzalez Fazer vira a volta do futebol Gonzalez defende É campeão 2020 Até nunca Fultz Fultz